filmando aqui o o vídeo fazendo o vídeo aqui pra ver se o avião vai voar, vai cair aqui a câmerazinha comprada vamos ver se ele consegue nós testando agora a imagem da própria câmera aqui filmando aqui a cinegrafista vamos ver se o avião vai voar ou se vai cair filmando aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.